Natal Longe de Casa Olá, pessoal! Feliz Natal! Algo me diz que vocês vão fazer uma viagem. Uma viagem de Natal? Mas que maravilha! Poderemos ir para... Para onde é mesmo que estamos indo? Ah! Vamos passar o Natal com o Yanko! Mal posso esperar! Já estamos indo? Pato! Ah! Olá, Pato! Vejo que está arrumando as suas malas. Pato! Vamos para a casa de Yanko! Você não vai levar só isso, vai? Pato! Pato! Vamos, Pato! Pronto! Todos a bordo! Polo Sul, aqui vamos nós! Vejam! É lindo aqui! E então, está agradável aí fora? Oh, não! Minha nossa! Olá, Yanko! Feliz Natal para você também! Yanko! O Yanko acha que vocês estão com fome. Yanko, como são os banquetes de Natal por aqui? Será que teremos peru assado? O ponche? E panetone? Ah, bem... Eu suspeito que o Pato não goste muito de peixe cru e congelado. Mas, Yanko, o que tem nesse biscoito? Ah, peixe congelado. Mordeu a isca, Pocoyo! Puxe! Puxe com força! Ah, essa não! Agora é hora de um dos momentos mais especiais do Natal. Vamos decorar a árvore! Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. M collegas por aqui. Meu Deus! Muitas por todas as capazes de atos. Muitas por hoje estão avanças. Vem, vamos dar! Muitas por aqui. Muitas por aqui. Pato, você assumiu a liderança. Teus parabéns. Ah, não. É verdade, Pato. Esse chá tem um cheiro bem forte. Do que é feito? Hum, eu estou achando que o Pato não está se divertindo. Ora, Pato, você tem que admitir que foi engraçado. Ah, está bem. Não foi nada engraçado. Eu sei. Você prefere canções natalinas com uma comida bem gostosa e quentinha. Mas veja, seus amigos estão se divertindo muito. Pato? É isso aí. Gostei da atitude. É Natal. E a única coisa que importa é nos divertirmos com as pessoas que amamos. Um viva a amizade. Feliz Natal a todos. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um convidado especial. Olá, Valentina. Olá, Soninho. Como vocês estão elegantes. Estamos comemorando alguma coisa? Ah, é claro. Feliz Natal a todos. Hum, que cheiro gostoso. Já está tudo pronto, não é? Ah, entendi. Vocês estão esperando o Pocoyo. Onde será que ele está? Olá, Pocoyo. Oi. Mas não corra tanto. Olha o que... Ah, Pocoyo, cuidado. Vai, 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 vai. É! Ah, minha nossa. Viva! Enfeites. Aqui não. Bom, tem sim. Mas você precisa olhar. Atrás de você. Eu acho que vamos ter que dizer para Ellie que não tem enfeites para a árvore e... Pocoyo, pé! Foi o que eu pensei. Buraco? Isso não é um buraco. É uma pegada e é gigante. Olha! Sim, muitas delas. E nada de enfeites. Alguém com pés grandes deve ter pego. Temos que recuperá-los. Hum, hum. Hum. Ótima ideia, Pocoyo. Faça mais cócegas. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Iete? Ah, sim. É um iete. Um iete amigo. Hum, hum, hum. Lula, não. Iete amigo. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Acho que ele ficou muito empolgado por ser seu amigo, Pocoyo. Hum, hum, hum. Está vendo? Ele disse que o nome dele é Yanko. Ah, que nome original para um iete. Pocoyo? Lula. Hum, hum, hum. Vem, amigo. Hum, hum. 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 Ele, Pato, não tenham medo. É só o Pocoyo e o... É sério! O Pocoyo está inteirinho! Não falta nada! O Yanko não é um monstro! Não! Não! Yanko, amigo! Yanko! Yanko, vem! Yanko! Receio que o Pato e a Ellie achem que você tem dentes muito grandes para ser amigo deles. Amigo! 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 Viram só? O Yanko tem dentes enormes, mas também tem um coração ainda maior Amigo! Amigo! Yanko! Amigo! Amigo! Um viva aos amigos! E um viva por comemorarem todos juntos! Feliz Natal! E até breve! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele chegou bem no primeiro dia do inverno. Nós aqui adoramos a neve. Ah, olha só que divertido, uma guerra de bola de neve. Olha só, o Yanko veio aqui para te conhecer. Ah, olha só que divertido. Ah, olha só que divertido. Ah, mas que falta de sorte. Não é que debaixo desse gelo tinha um lago? Ah, olha só que divertido. Ah, olha só que divertido. Ah, olha só que divertido. Claro, você vai adorar fazer patinação no gelo. Ah, olha só que divertido. Ah, olha só que divertido. Alien raivoso, aguenta firme. Sua ajuda já está a caminho. Ah, não! Ah, olha só que divertido. Bonecos de neve? Que ótima ideia! E a Ellie vai fazer um enorme. Ah, olha só que divertido. Ai, olha só que divertido. Ai, olha só que divertido. Nina, acho que o alien raivoso precisa da sua ajuda Essa não O que? Ah, você quer a sua mãe? Coitadinho do alien raivoso, era pra ser um dia de diversão Mas vejam só como ele se deu mal Nada que um chocolate quente não resolva Um viva para a neve E um viva pela conquista de novas amizades Tchau, tchau, até breve Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Olá, Pato Que lindo dia para cuidar das plantas Minha nossa, Pato Parece que alguém fechou a torneira Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E este é o Roberto. Olá, Nina e Roberto. Parece que ela nunca tinha cumprimentado ninguém antes. E agora o pato. Um guarda-chuva? Mas não está chovendo, Nina. Então você já tinha visto o pato? Você estava brincando com sua amiga Joaninha quando o pato chegou? Ele regou as plantas e vocês ficaram encharcadas. Ah, Nina. Tenho certeza de que o pato não queria molhar vocês. Ele só estava regando as plantas para ajudá-las a crescer. Isso, porque ele ama as plantas acima de quase tudo. Ela disse que quem ama as plantas merece um abraço. Ah, entendi. É para avisar a Nina quando o pato molhar as plantas. Genial! Isso merece uma comemoração. Roberto, pode fazer as honras? Roberto, pode fazer as honras? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O robô pode ficar no gol até que a Nina volte. Roberto, sua missão é segurar a bola. Minha nossa! Roberto, você está bem? Nossa! O Roberto parece uma torradeira. Ele não só parece uma torradeira. Ele é uma torradeira. Puxa vida! Você está bem? Agora você é um robô aspirador. Muito conveniente, com tanta torrada espalhada por aí. Ainda quer limpar? Acho que não tem mais nada para limpar. Lagarta! Sonequita! Cuidado! Pucuyo, você salvou a lagarta e a Sonequita. Muito bem! Amém! Roberto, cuidado! Ah! No fim, você é um excelente dançarino! Oh, não! Ele está descontrolado! Vocês precisam pará-lo! Ah! No fim, você é um excelente dançarino! Nina, rápido! Ninguém consegue desligar o robô! Você também não sabe como? Ah! No fim, você é um excelente dançarino! Tchau, tchau! Até breve! Olá, Pocoyo! Olá, Nina! Ah! Me desculpe! Olá, Loula! Olá, Loula! Olá, Loula! Não, Pocoyo! A Loula não está dançando! Ela está com coceira! Mas por quê? Ah! Nina, você sabe qual é o problema? Essa não! Você está com pulgas! É por isso que está se coçando! E agora, o que vamos fazer? É por isso que está se coçando! É por isso que está se coçando! É por isso que está se coçando! E aí... E aí... E aí... É uma festa das pulgas! Toda essa dança está fazendo a Lola se coçar! Tchau! 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 Olá, Pocoyo! Olá, Nina! Olá! Vejo que estão jogando tênis! Muito bem, Pocoyo! Você marcou um ponto! E um ponto para a Nina! Ah, olá, Pato! Qual é o problema? Esses pontos não contam? Mas, Pato, por que não contam? Eles não estão usando a bola adequada? Uma bola de basquete? Tem certeza, Pato? Acaba, Pato! Um ponto para o Pato! O que foi agora, Ellie? O ponto não valeu? A bola não passou entre as traves? Que traves? Linha! A Ellie pisou na linha? Que linha? Vamos lá, Pato! Você quer marcar um ponto, não quer? Patins? Nossa, mais uma regra nova! É! Pato! Pato! O que foi agora? O que é isso? O que é isso? Acabou o tempo Que bobagem! E tudo isso para marcar só um pontinho Bem, quem liga se alguém vai marcar um ponto? O mais importante é se divertir enquanto joga, não é? O mais importante é se divertir enquanto joga um pontinho Hum, que cheiro bom! Ah, são bolinhos, Ellie! Aposto que deram trabalho Ah, parecem deliciosos! Muito bem, Ellie! Puxa vida, Ellie! E você teve tanto trabalho! Hoje não vai ter bolinhos Que triste! Não há nada o que fazer Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo? Ah, vão voltar para o momento antes dos bolinhos caírem no chão Genial! Como funciona? Incrível! Voltamos um minuto no tempo Pessoal, não estão esquecendo algo importante? Não, Pocoyo! A casca de banana! Não podemos deixar que a Ellie escorregue desta vez! Lá vem ela! Depressa! Hora de comer! Não sobrou nenhum Ah, entendi! Vocês vão voltar no tempo de novo para comerem mais! Minha nossa! Onde nós estamos? Ah! Estamos no Velho Oeste! Mas não parece que a Ellie está preparando bolinhos Ainda não parece que a Ellie está preparando bolinhos! A Ellie está preparando bolinhos A Ellie está preparando bolinhos A Ellie está preparando bolinhos Bem, parece que estamos na pré-história Aham! A casca de banana, é claro! Ainda não parece que a Ellie está preparando bolinhos 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 Nossa, finalmente voltaram ao presente E bem na hora dos bolinhos Puxa vida! Que azar, pessoal! Chegaram atrasados Um momento, lá vem a Ellie E ela fez mais bolinhos Só para vocês Tchau, tchau! Até breve! Tchau! Olá, meninas! O que vocês estão fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela e Nina, não fiquem assim. Deve haver algum passo de dança de que as duas gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Fantástico! Vocês são ótimos dançarinos! Olá, Pocoyo! Está mandando ver na guitarra? A CIDADE NO BRASILE Ele! 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 Excelente! Agora vocês são uma banda de rock de verdade! Vamos tirar uma foto da banda! Quem é o líder? Vamos lá! 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 Minha nossa! Bem, pelo menos vocês ainda têm uma fã. Bem melhor, isso é Rock'n'Roll, baby! Tchauzinho! Olá, pessoal! Oi! Vejo que estão todos fantasiados para o Dia das Bruxas. Olá, Nina! Onde está a sua fantasia? Você não sabe o que é o Dia das Bruxas? Bem, o Dia das Bruxas é uma noite especial em que todos se divertem tentando assustar uns aos outros. Está vendo? A múmia feroz e assustadora. O lobisomem assustador. O pirata fantasma assustador. Como é, Pato? Você vai contar uma história assustadora? Está bem, Pato. Vamos lá! Era uma vez. Um velho pirata. Ele vagava pelo oceano sombrio. Carregando um baú cheinho de... De... Doces deliciosos. De repente, da neblina assustadora surgiu... Um navio fantasma. O pirata fantasma enviou um polvo gigante para roubar o baú. De repente, da neblina assustadora. transformando todos os doces em assustadores doces fantasmas. Puxa, acho que não foi tão assustador assim, não é? Pocoyo, não quer tentar? Quero! Era uma vez um menino normal que com a lua cheia se transformava no terrível, no temível, no horrível menino lobo. O menino lobo quer brincar de pegar o graveto. Tchau! O que é isso? Ellie, você quer tentar? Era uma vez uma múmia. Que foi ao cemitério em uma noite sombria de tempestade. Para fazer um piquenique com suas bonecas. E quando uma música estranha e assombrosa começou a tocar. Fizeram uma festa zumbi. É, a Nina com certeza não tem medo disso. Minha nossa! Quem pode ser? Doces ou Travessuras? Isso sim foi um belo susto. Feliz dia das bruxas, pessoal. Tchau, tchau. Até breve. Olá, pessoal. Vão passear? Vocês vão ao parque de diversões? Que legal! Minha nossa! Acho que terão que esperar pelo próximo ônibus. Ah! Aí vem ele! Não se preocupem. Ainda tem mais um ônibus hoje. E lá vem ele. Puxa, e era o último ônibus. Puxa vida, hoje não tem parque de diversões. Mas podem procurar outra coisa divertida para fazer. Ah, tá! O que está tramando, Nina? Muito bem, Nina. Muito bem. E agora? Ah assim. E agora? Que divertido! Vamos mais uma vez? Mas parece que o pato não está se sentindo muito bem. Agora é a vez da Ellie. Muito bem, Ellie. Você construiu uma pista de obstáculos. Não se preocupe, pato. Você consegue. O pato quer mostrar pra vocês a ideia dele para um brinquedo. Robô, acho que o pato precisa de uma mãozinha. E aí? Que maravilha! Mas tenham cuidado! Vocês estão subindo muito! Foi mesmo uma ótima ideia! É sempre bom se divertir por conta própria, onde quer que você esteja. Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, para o Alien Verde! E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo. Não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso. E decolar! De acordo com o endereço, a casa do Alien Verde deveria ser em algum lugar por aqui. Ah, é aqui! Ah, Pato! Acho que este não é ele. Ah, entendi! Ele está dizendo que o Alien Verde se mudou e não mora mais aqui. Mas ele pode te dar o novo endereço. Segundo o novo endereço, o Alien Verde deve morar aqui. Parece que é o endereço errado, mas não se preocupe. Os Tori e Doris sabem onde ele está. Parece que não tem ninguém neste planeta. Opa! Desculpe, Sr. Bola de Basquete. Ele disse que o Alien Verde também não está aqui, Pato. Mas este é o novo endereço dele. É o Alien Verde! Você finalmente o encontrou! Ele quer saber por que... Por que demorou tanto? Ah, não! A VAMUSH está sem combustível! A VAMUSH está atenta! É o caso? Tchau, tchau. Painéis solares. Genial! A energia do Sol vai levá-lo de volta para casa. Bem-vindo! Muito bem, Pato! A Soninho também merece levar algum crédito. Tchau, tchau! Até breve! Há muito, muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, já era a hora da manhã de Natal do Pequeno Alien Raifoso. Feliz Natal, Bebê Alien! Como em todas as manhãs de Natal, o papai e o bebê Alien abriram seus presentes juntos. Mas, logo em seguida, o papai Alien desapareceu. Por que precisou sair em uma missão secreta? do Pequeno Alien Raifoso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ano após ano, o Pequeno Alien Raifoso brincou com seus presentes sozinho. O Pequeno Alien Raifoso Até que, certo Natal, enquanto observava um outro planeta através do seu telescópio, ele viu uma árvore de Natal cheia de presentes. Alien Raifoso, você não vai fazer nenhuma besteira, não é não no Natal. Minha nossa! O que é isso? Ah, não! Ouça, você não... Você não pretende mesmo explodir os presentes, não é? Seu presente, Pato! Ah, ah, sim! Ah, está aqui, Pato! Toma, para você! Ah! O Pato disse que esta é a gravata que ele queria ganhar de Natal. Talvez os nomes escritos nos presentes estejam trocados. E assim, o Alien Raivoso ficou feliz pela primeira vez durante o Natal. Afinal, a melhor parte não são os presentes, mas sim ter alguém com quem compartilhá-los. Feliz Natal, pessoal! Olá, Ellie! Está indo à praia? Ah! Vai passar um dia tranquilo sozinha. Parece relaxante. Olha! É o Pato! Ellie, eu acho que o Pato quer ir com você. O que foi, Pato? Você quer dirigir? Que gentileza sua! O que você acha, Ellie? Hum! Calma, Pato! A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje. Ah! Agora sim! Mais amigos, Ellie! Calma, pese a Adviso! Calma, pese a Adviso! Raabe! Calma, pese a Paça! Calma, pese a analogy! Calma, pese a Chiara! Calma,üyor? Calma, pese a Galaxy! Calma, pence a Life고요! adjusted para kings. Calma, pese a Ava chuína! Um a mais não faz mal, não é, Ellie? E lá vamos nós, todos juntos! O que foi, Nina? Ah, é claro! Pato, é melhor parar o carro. Você também, Pocoyo! Pato, é melhor parar o carro. Pato, é melhor parar o carro. Era só o que faltava. Pra que lado fica a praia? Pocoyo! Por Ellie! Ah, muito bem, Ellie! Talvez ele possa nos dizer como chegar lá. Mas acabamos de voltar ao mesmo lugar. Ah não, de novo não. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Finalmente, que comece a diversão sob o sol. Bem, Ellie, não há nada melhor do que admirar este lindo pôr do sol com os amigos, não é? Mesmo que tenha sido um tanto difícil chegar à praia. Tchauzinho, pessoal! Esse chazinho parece ótimo, Ellie! Quem é a sua amiga? Ah, a Daisy! Prazer em conhecê-la, Daisy! Ah, olá, alien raivoso! Veio tomar um chá com a Ellie com a Daisy? É verdade, Pocoyo! O alien raivoso raptou a Daisy! Tchau! 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 Pocoyo, cuidado! Pocoyo, cuidado! Puxa vida, Pocoyo! Você perdeu! É mesmo, Pocoyo! Esse troféu é muito bonito! Mas não se esqueça da sua missão! Tchau! 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 magnifico! Tchau! 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 Como você vai fazer para pular para o outro lado? Pocoyo, olhe! Um bônus! Muito bem, Pocoyo! Você passou de fase! Olhe, Pocoyo! Logo acima de você, tem uma chave! Talvez, se fizer a Sonequita dormir... Pocoyo, essa canção de Nenar é horrível! Acho que você precisa de ajuda! Tocoyo, eu vou fazer o seu trabalho! Depressa, Pocoyo! É a sua chance! É melhor ter cuidado, Pocoyo! Esta fase parece difícil! Pocoyo, lembre-se que você ainda tem um bônus! Pocoyo, lembre-se que você ainda tem um bônus! Você conseguiu, Pocoyo! Muito bem, pessoal Alien raivoso, não precisa ser tão raivoso Da próxima vez que quiser algo, é só pedir com delicadeza e educação Varrendo tudo Ah, parece que o Pocoyo está construindo coisas hoje Nada mais divertido do que montar uma bela e alta torre Olá, Pocoyo Oi! Bem, derrubar a torre é melhor ainda Hoje também é um bom dia para brincar junto com os amigos Isso mesmo, Pocoyo Ellie vai vir brincar Ah, entende Você está pisando forte E fazendo barulho Fingindo ser a Ellie Bem, que tal limpar um pouco a bagunça antes dela chegar? Você não acha? Arrumar as coisas não é tão legal, não é? Ah, uma vassoura Sim, uma vassoura Não é divertido? Eu acho que o Pocoyo gostou mesmo da vassoura Você sabe como usá-la, Pocoyo? Bem, não foi exatamente isso que eu imaginei Mas parece mesmo divertido Vocês sabem o que o Pocoyo está fingindo que a vassoura é? É um cavalo É um cavalo Vocês acertaram! Pocoyo está fingindo que a vassoura é um cavalo Sim, estou vendo Pocoyo virou um cowboy Isso é muito legal Sim, muito legal Mas não é... Ah, agora você está jogando hóquei no gelo E a vassoura é o taco do jogo Eu sempre amei hóquei no gelo Pocoyo lança E faz o gol Pocoyo, Pocoyo Maravilha Isso, Pocoyo Mas... Ah, sim Alguém aí sabe O que o Pocoyo está fingindo que a vassoura é agora? Guitarra É uma guitarra Caramba, isso foi incrível Quando você fez aquilo E depois você pulou E rodou E todas as pecinhas caíram Muito legal mesmo Hum, bem Que esquisito Eu achei que a vassoura servia para arrumar as coisas Isso me faz lembrar Nós não deveríamos estar fazendo alguma coisa Meu Deus, acho que me lembrei Alguém está vindo para brincar Quem é mesmo? Será que alguém pode dizer para o Pocoyo Quem está vindo? Ele está vindo para brincar Ele Isso mesmo A Ellie está quase chegando Temos que arrumar essa bagunça toda E rápido Na verdade A gente tem que arrumar antes que ela chegue Fique calmo Pocoyo Pense um pouco Pocoyo Sinto muito Mas não é hora de... Ah, entendi Pocoyo Pocoyo está usando seu cavalo Seu taco de rock E sua guitarra elétrica Para limpar as coisas Que ideia fantástica Está conseguindo arrumar as peças rapidinho Um viva para Pocoyo Um viva para Pocoyo Arrumar a bagunça passa rapidinho Quando a gente se diverte Não é, Pocoyo? E a Ellie chegou bem na hora Ah, sem dúvidas Foi um dia muito legal para o Pocoyo Descobriu que arrumar as coisas Pode ser divertido Quando se tem criatividade E parece que eles ainda vão se divertir ainda mais Tchau Até breve Nuvenzinha Olá, Pocoyo Oiê! O Pocoyo vai se divertir muito hoje Ele está indo brincar com seu amigo Pato O que é isso? Eu acho que é uma sombra Sim! Parece que esta sombra está te seguindo, Pocoyo O que poderia estar causando a sombra? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo Que está causando a sombra? Uma nuvem! É uma nuvem! Sim! É uma pequena nuvem E de onde será que ela surgiu? É uma pequena nuvem Ah, aí está o Pato Talvez ele possa ajudar Eu acho que está vivendo É uma pequena nuvem Tem uma pequena nuvem Em casa O que heels Ecai Elaodge Eu acho que ir lá Segunda Enquerapia Olha Não É Então Sim, bem, não é tão engraçado agora, não é, Pato? Ah, o Pato também não gostou da nuvem. Saia! Chuva? Eu acho que a nuvenzinha está chorando. Nuvei chove? Que estranho. Tenho quase certeza que sim. É verdade. A nuvenzinha está magoada. O que será que você deveria fazer agora, Pocoyo? Você tem uma ideia? Que ideia? Nuvem! Nuvem! Ah, já sei. Você quer falar com a nuvem? Essa é uma ótima ideia, Pocoyo. Mas eu acho que a nuvem não consegue te escutar. Alto! Que ideia brilhante, Pocoyo. Se todos vocês gritarem bem alto juntos, a nuvenzinha vai conseguir escutar. Nuvem! 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 Sim, deu certo! Eu acho que a nuvenzinha gostou de você, Pocoyo. Eu acho que talvez... Será? Sim. Eu acho que essa nuvenzinha só deseja ter um amigo. Amigo! Pocoyo, nuvenzinha. Amigos. Amigos. Eu acho que a nuvem quer levar seus dois novos amigos para passear. É pra vocês também, Pato. Aham! 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 Que legal! Aí está a Lula. E aí está Ellie Olha Ellie, o Pocoyo e o Pato fizeram uma nova amizade Ah sim, é como sempre digo Nada mais especial para o seu dia do que fazer um novo amigo Um viva para o Pocoyo Até breve O Espirro Ah, veja! Pocoyo, Pato e Ellie estão construindo uma torre Cada vez um coloca uma peça no lugar Olá pessoal Oiê! Ah, parece que a torre vai cair Eu sinto muito Muito bem, Pocoyo Agora é a vez do Pato Pocoyo fez uma vez e o Pato fez outra Então, de quem é a vez agora? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo de quem é a vez agora? Ali! É o piso da Ellie Minha nossa Isso foi um baita de um espirro, não foi? Está certo! Vamos tentar construir a torre de novo Muito bem, Pato Agora é a vez da Ellie Ellie Ih, eu acho que ela vai explodir Ah, caramba! Ah, sim Vamos tentar mais uma vez Vamos lá Agora, Pato Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Pato 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 Onde será que está o Pato? Você consegue vê-lo, Pocoyo? Pato Você achou o Pato? Maravilha Lá vamos nós de novo, não é? Vamos, Pato Pato Poxa vida Coitadinho do Pato Ele está bem? Ah, Pato Não precisa reclamar assim Mas a Ellie não está espirrando de propósito As pessoas e os elefantes Não conseguem segurar o espirro Ele simplesmente acontece de vez em quando Eu acho que o Pocoyo quer ajudar Isso é muito gentil, Pocoyo Eu acho que a Ellie não está se sentindo muito bem Então, talvez a Ellie não esteja querendo brincar Bem, vamos pensar Onde ela deveria ficar Já que não está se sentindo bem Será que algum de vocês Pode dizer para o Pocoyo Onde a Ellie poderia ir para se sentir melhor? E para a cama Sim A Ellie deveria deitar na cama Descansar é muito importante Quando se está resfriado Pronto Talvez a Ellie vá se sentir melhor Depois de dormir um pouco Sim Agora vocês podem construir a torre de vocês Sem nenhum espirro para derrubar Ai, ai Acho que talvez o Pato tenha pego O resfriado da Ellie Cuidado Pois bem Tchau, tchau, amigos Até breve Chave para tudo Olá, Pocoyo Oiê Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim Estou vendo também, Pocoyo Tem alguma coisa brilhando Hum Acho que o Pocoyo Não sabe o que é isso Será que algum de vocês Pode dizer para o Pocoyo O que é isso? É uma chave Chave Exatamente Uma chave Quem sabe quantas surpresas Podemos encontrar com essa chave Que divertido Sim E sabe o que mais? Eu ousaria dizer Que ela se parece Com o tipo de chave Que era usada antigamente Para abrir os baús De tesouro dos piratas Chave Tesouro Tesouro Isso é fantástico Parece que Sim Isso é mesmo Uma fechadura, Pocoyo Tesouro Vamos lá Tente Bem Não vejo nenhum tesouro Mas sei que nunca vi nada assim antes Olá Tesouro 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 Bem, não tem nenhum tesouro por aqui Desculpe por acordá-la, Sonequita Chave Tesouro Tesouro Chave Tesouro 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 Olha só Outra fechadura Hum Eu não sabia que tinha um porão por aqui Tesouro 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 Pato Ficou surpreso em nos ver, Pato Tesouro Pato Tesouro Tesouro. Uhul! Nossa! Um elevador! Mas que legal! Vamos lá. Não custa tentar. Agora eles estão no fundo do mar. Tesouro? Hum, parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso. Olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro. Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje. Vamos lá, Pocoyo. Tente abrir. O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje. Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo. Pois essa é a chave para tudo. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve!